Valorant Mobile, ó, eu já fico trêmulo só de ouvir esse nome, cara, sim, o Valorant Mobile não foi cancelado, galera, calma Sim, a Riot Games, né, a Riot Games, ainda está produzindo o jogo, tá, tá tendo uma beta agora De dia 4 de agosto até, acho que dia 15, eles estão recrutando pessoas da China, sim, pra testar o Valorant Mobile, cara, exatamente E vocês estão vendo a gameplay de fundo aí, tá, então, pô mano, mas o que que tem, cara, o que eu vim falar nesse vídeo Cara, o Valorant Mobile, pra mim, ele pode ter um dos melhores jogos mobile, cara, e quando que ele pode ser lançado, cara, eu acho que só ano que vem, realmente, cara, não sei Tipo, na metade do ano, porque eles estão querendo lançar PC, PC, ó, eu falando merda Os caras estão querendo lançar console e PC, entendeu Então isso aí vai demorar um pouquinho mais, tá ligado Provavelmente eles querem lançar junto, tá ligado O console e o mobile, tá ligado E também, rapaziada E, tipo, foi vazado, tá ligado, esses dias aí, tá ligado Tem até algumas gameplays Algumas gameplays Com a reina, tá ligado, a reina do Valorant A gameplay bem Eu achei a gameplay muito, eu achei a gameplay muito pai, tá ligado Ele podia ter mostrado mais coisas e tal Mas mesmo assim, deu pra ver como é que tá o jogo, cara E tá bem fiel ao Valorant de PC Porque a proposta da Riot é fazer o jogo idêntico ao de PC A mesma experiência, entendeu E eu tô botando muita fé no Valorant Mobile, cara Tá ligado, é um dos únicos jogos que eu realmente tô botando fé E, cara, se a Riot não fazer merda Igual fez com o Riot Rift Pode dar certo, entendeu Eu sabo muito Mano, como eu já tentei fazer pra registro, tá ligado Tentei jogar, mas não deu Porque criar conta no WeChat Que você precisa criar conta no WeChat Ou no QQ, que é o bagulho lá da China, tá ligado E eu não consegui fazer isso Por incrível que pareça Não consegui fazer, mano Porque precisa de QR Code e tal Ah, eu até desisti, tá ligado Então, algumas pessoas da China Várias pessoas lá estão testando o game, tá ligado Pra ver se realmente tá bom e tal E, cara, eu acho que ainda falta um monte de coisa Então vai demorar um pouco pra ser lançado Baseado, infelizmente Mas vocês estão ansiosos pelo Valorant Mobile? Comenta aí, mano E também eles estão usando o mesmo motográfico do PC Óbvio, né Se você quer fazer um jogo, vai ter que usar o mesmo motográfico Né, mas o Warzone não é uma boa ideia fazer isso, tá ligado O Warzone tá usando o mesmo motográfico do PC Pode dar certo, pode, mas, né Que é a Real Engine 4 Tá ligado É um motográfico leve, digamos assim Cara, o Hyperfront, vocês lembram do Hyperfront? É, que foi de base Foi de link na bio Foi de arrasta pra cima Então, o Hyperfront, ele usava o motográfico do Valorant Que é o Real Engine 4 Que, claro, que é da... É da Epic Games Motográfico, mas, né Vocês estão ligados E... E era o gráfico muito bonito, tá ligado E era leve Então, a Riot pode fazer um jogo leve Também Tá ligado Pode deixar o Valorant muito leve Porque no PC é leve É leve, entre aspas, né Eu até baixei no meu PC aqui Tipo... Tá ligado Eu acredito que... Pode ser um ótimo jogo Leve Acessível pra bastante pessoas E... É isso, mano Agora é só esperar, rapaziada É só esperar Tá bom E, tipo assim A Tencent Games Eles estão fazendo como esse... Meio que pré-registro Eles estão... Um aplicativo da Tencent Games na China Eles entram Entram na conta e tal E fazem o pré-registro E a pessoa é selecionada O pessoal da China lá Tá ligado Eu queria muito jogar, cara Só pra testar mesmo, sabe Pô Seria um bagulho muito foda Tá ligado Mas é isso, rapaziada Tamo junto Segue nós aí Inscreve no canal Recomenta Curte esse vídeo Acho que eu falei tudo que eu queria falar, né Fazer o quê Pô, Riot Baniu meu Hyperfront O Hyperfront era bacaninha Depois foi morrendo e tal E agora não tem muito jogo pra se jogar Ou pra se treinar Pro Valorante De PC Mas fazer o quê? Eu vou estar postando todo o conteúdo De mobile aqui pra vocês, rapaziada Jogo novo de FPS que sair E for bom Eu vou estar postando Beleza? Então Ativa o sino também, rapaziada Beleza? E é isso, mano Muito obrigado pelos 20 mil inscritos Sério Eu vou estar sempre postando conteúdo agora Eu tô esperando a placa de captura Pra gravar gameplay Tá ligado? Essas coisas É isso Valeu Falou